Terça-feira e o canal de corte do Sexto Round já foi devidamente abastecido com os melhores trechos do podcast da última segunda-feira. Podcast que inclusive ficou um tempo fora do ar porque levamos strike de copyright. Já foi restabelecido, mas para quem perdeu ali, está tudo bem resumidinho no canal de corte. Vai no link que está no comentário fixado e se inscreve lá, beleza? Vamos para a resenha. No último sábado, Hansat Kimaev espantou o mundo do MMA ao finalizar Robert Whittaker fácil e conseguir a maior vitória da carreira. Como tem residência no Emirados Árabes Unidos, local do UFC 308, e mal suou, ele inclusive já voltou a treinar. Só que ao invés de aproveitar o embalo e a confiança conquistada para recuperar o tempo perdido e fazer alguns milhões de dólares, não. Hansat está prestes a cometer um erro estratégico tremendo e explica o porquê. Mas primeiro eu vou falar sobre mérito. Com uma única vitória, sobre um peso médio de ofício, ranqueado e com um campo completo, ele já merece o title shot? Sim, porque a gente está falando sobre o Robert Whittaker. Se estivesse estreando na categoria e tivesse vencido o australiano, mereceria. É a mesma lógica do Poitain que venceu o Blachowicz na estreia com 93 quilos e disputou o título na sequência. Sendo que o Whittaker, na hierarquia dos campeões, está acima do polonês. E o Poitain passou por um fio de cabelo, por decisão dividida. Hansat finalizou em minutos com um total de dois golpes absorvidos. Arrebentou a boca do malandro, absurdo. A dúvida era só se Hansat, somando o que fez dentro do octógono com a força comercial que tem, bypassaria Sean Strickland, que já tinha o title shot prometido pelo Dana White. Se a resposta fosse sim, caso encerrado. Hansat, Kimaheve vs. Dricos, duplestes e fim de vídeo. Só que a resposta provavelmente será não. Dana não está tão desesperado assim para rasgar a própria palavra. Segundo Strickland, os contratos até foram enviados. E por mais que a primeira luta com o atual campeão não tenha sido espetacular, o próprio Dana White achou que o americano venceu. Ao que tudo indica, o Rio vai seguir seu curso. E baseado nisso, Hansat se mostrou irredutível em entrevista à ESPN. Ele não vai fazer qualquer outra luta que não seja disputa pelo cinturão. Topa esperar o tempo que for. Em primeiro lugar, é um desperdício tremendo. O cara no auge, com 30 anos, fazendo uma luta por ano. Em segundo lugar, por mais que tenha bons patrocinadores e tal, o grosso da grana ainda vem da bolsa. Agora que se manteve saudável e está na categoria até 84 quilos, Hansat podia seguir o caminho do Poiton e resolver a vida financeira num tiro de 10 meses. Em terceiro lugar, Strickland e Duplestes devem lutar só em fevereiro ou março. Seriam 4, 5 meses de espera só para ver quem passa. Se Duplestes mantiver o favoritismo, a média de tempo entre lutas para o cara no UFC é de 6 meses. Ou seja, Hansat ficaria praticamente um ano inteiro esperando sentados. Strickland não é muito diferente. Tem lutado, em média, duas vezes por ano. Ainda precisariam acertar o timing de um pay-per-view fora dos Estados Unidos, onde o lobo possa entrar, o que atrasaria mais as coisas. Provavelmente teriam que fazer essa luta no UFC Abu Dhabi em outubro. Detalhe 1, Strickland já compartilhou publicamente opiniões pouco elogiosas sobre o Islã e pode ter dificuldade para entrar no mundo árabe. Detalhe 2, o campeão, seja Strickland ou Duplestes, topa defender de boa na casa do inimigo? Isso se Strickland e Duplestes de fato lutarem em fevereiro ou março, porque existe alguma chance de mandarem eles para a África do Sul estrear no continente africano ainda depois. De novo, o Hanset se não está no auge da confiança, no pico da performance atlética, com nova equipe, novos métodos, por que aceitar a maresia, a ferrugem? O objetivo principal do lutador não é fazer grana e evoluir, ganhar experiência? Se sim, qual é a maior luta que o Hanset consegue na categoria, independente de cinturão? Qual é o nome mais popular do peso médio? É Israel Adesanya, com 9 milhões de seguidores só no Instagram, ora. O segundo melhor da história da categoria, que ainda por cima está no ponto mais baixo da carreira, vindo de 3 derrotas em 4 lutas. E sem querer soar cruel, acho que a única oportunidade de enfrentar o Easy é agora. Porque ele já vai completar 36 anos, tem quilometragem altíssima, mais de 100 lutas profissionais, contando com kickboxing, e está meio claro que os melhores dias ficaram no passado. Se Hanset for direto pelo título, a chance deles nunca se encontrarem é alta, porque o Nigeriano pode ficar pelo caminho contra um Caio Borralho, por exemplo. Duas coisas para completar. Uma, o Easy é presença garantida no PPV de fevereiro, na Austrália. Número 2, o jogo casa lindamente para o Checheno. Falei no podcast e repito aqui, Adesanya nunca será serviço dado, mas se o Lobo chegar naquelas pernocas cumpridas, como chegou na de todo mundo em até 13 segundos, acho que já era. Para ele seria coisa linda, cenário perfeito, né? Colme evento de 5 rounds contra adversário limitado na luta agarrada para manter o ritmo e ganhar ainda mais confiança. Imagina só a moral de finalizar o Adesanya em minutos depois de ter feito o mesmo com o Whittaker. A Austrália, inclusive, é um dos poucos países aliados dos Estados Unidos que aceitam a entrada do Lobo, então é match total. Sei que muita gente vai torcer o nariz e dizer Renato, não sei se o nigeriano aceitaria. Por que não? É alto risco, mas altíssima recompensa para ele. O Hanset é uma estrela maior hoje em dia. Se vir o primeiro a superar o cara, que tem praticamente o mesmo número de seguidores, explode de novo. É um baita desafio, mas se mantém debaixo dos holofotes. Custo-benefício muito melhor do que Caio Borralho, Nasurdini e Mavov, caras competentes que quedam muito bem e não trazem tanta atenção. E Adesanya, de novo, não é cachorro morto. Tem excelente movimentação, boa defesa de quedas e é superior em pé. Se sobreviver no início, pode também testar o gás do adversário, que ainda é um ponto de interrogação. Comercialmente falando, essa luta é maior, inclusive, do que a disputa pelo título. E se o sonho do Hanset é virar duplo, triplo campeão, o passe expresso está aqui. É impressionar contra nomes graúdos, fazer mais barulho possível. Imagina só enfileirar o Itaker, Adesanya, Strickland ou duplessis em 8, 10 meses, como o Poatan tem feito. Muito capaz de ser suficiente para encontrar o próprio Poatan. Completamente diferente de ficar parado até o final de 2025, cair no esquecimento, no ostracismo por um bom tempo e perder a chance única de adicionar o nome de uma lenda no cartel. A primeira oportunidade, inclusive, já foi perdida, porque se ali, no calor do momento, ele pega o microfone e mete smash Adesanya, a luta estava casada e assinada. Mas ainda dá tempo porque o nigeriano não assinou nada para fevereiro, só que tem que correr porque a disputa por ele está grande. Para o Dana White também faz todo sentido. É melhor o Hanset lutando mais do que menos. E a hora de faturar com o Easy é agora. Mete aí Hanset vs. Adesanya, Volkanovski contra Diego Lopes, Kamaru Usman vs. Jack Della Madalena e o pay-per-view de Sidney já vira candidato ao melhor do ano. Enfim, vou torcer aqui para o Hanset não ficar um ano sentado em cima do Tyroshote, mirar no sucesso estrondoso do Poatan e optar pela atividade. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Você concorda comigo que Hanset Kimaev deveria pegar uma luta com Israel Adesanya, caçar essa luta logo no início do ano que vem, porque tudo favorece ele e não esperar tanto tempo? Ou não? Se você fosse ele também, ficaria esperando até um ano, porque nunca se sabe, Tyroshote é uma coisa que não se brinca com. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, para ajudar a gente aqui com o YouTube, principalmente depois de tomar um strike aí de direitos autorais que sempre meleca um pouco o engajamento do canal. E não perde a resenha de ontem à noite, que praticamente não foi entregue pelo exato mesmo problema, em que eu falei como Abu Dhabi acabou virando um cemitério para brasileiros e tivemos outras vítimas de um fenômeno recente muito complicado. Para entender tudo, clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.